Eu queria abordar aqui, rapidamente, duas situações. A primeira é aquele caso da russa que joga água com detergente no meio das pernas dos homens no metrô e nos ônibus. O tal de manspreading, que seria, esse manspreading, seria o ato do homem se sentar com as pernas abertas dentro do ônibus ou no metrô. Então, eu, olha, isso na Rússia, imagine, na Rússia, se fosse no Canadá, nos Estados Unidos ou até... Olha aqui, sua pilantra, sua pilantra feminista. Pilantra, pilantra prevalecida. Você não consegue imaginar, você não consegue, não passa pela tua cabeça por que que os homens não fecham totalmente as pernas? Será que é tão difícil nessa tua mente intoxicada de feminismo, que o feminismo deve ter derretido os neurônios? Que você não sabe que os homens não conseguem fechar totalmente as pernas? Você não consegue imaginar por quê? Por qual causa que os homens não conseguem fechar totalmente as pernas? Tu não consegue imaginar uma certa anatomia? Então, o feminismo, ele está chegando num ponto que é realmente, é loucura total. Simplesmente é loucura total. E vejo a petulância, a petulância da garota, a arrogância. Chegou ali, olha lá, os caras dormindo no metrô, lá no ônibus, jogando água. Eu olhei aquilo assim e daí eu pensei assim, não, não pode ser, não pode ser. As feministas se superam. O que poderá vir? O que poderá vir daqui 10 anos, 20 anos? Vocês conseguem imaginar o que poderá vir daqui 10 anos? Daí o que que acontece? O que que pode acontecer? Um homem se irrita, dá um tapa numa mulher dessas aí, e aí as feministas e a mídia, cúmplice, a mídia patife, vai pra cima do homem. Por quê? Porque o homem tem que aguentar calado. todas as manhas das mulheres, feministas ou não. Quer dizer, a mulher cheira, molha o cara, o cara de repente tá de terno, tá indo para uma reunião importante, uma reunião de negócios, e daí a mulher molha o cara. E daí se o cara reage, cai a casa pro cara. Quer dizer, o grau, o grau de domínio que as mulheres estão tendo no ocidente, porque a Rússia está praticamente é a mesma coisa que o ocidente, o grau que as mulheres e as feministas, o grau de ousadia delas é uma coisa assim que... E como que foi deixado chegar nesse ponto? Como? Eu já abordei isso aí. Deixa a primeira... Deixa uma primeira vez, deixa uma segunda vez, não faz conta, e dali a pouco você tá apanhando na cara. Daqui a um pouco as mulheres estão batendo na cara dos homens. E os homens vão ter que ficar quietos. E é por isso, assim, que todos os homens precisam reagir contra o feminismo. Você não precisa ser um militante antifeminista. Pode continuar com a tua cerveja, pode continuar com o teu churrasco, mas não apoie pautas feministas. Faça isso, pelo menos. Não seja omisso. Quando surgir uma pauta feminista, diga não, não apoio. Se você é político, não, não apoio. Apesar que os políticos, os políticos querendo voto já é mais difícil. Mas o homem comum, ele pode dizer, não, não apoio. Não precisa ser um antifeminista. Ferrenho. O que você tem a fazer é não apoiar o feminismo. Não apoie o feminismo, não apoie as feministas. Quando vieram com pautas feministas, mandem a merda. Daí, essas patifarias vão começar a parar. Olha, só, porque assim, Lênin, Lênin já dizia que 10% 10% das cabeças pensantes mandam em 90% do, da população. Lênin já sabia disso. Então, quer dizer, esqueçam que os homens vão virar militantes antifeministas. Mas, pelo menos, não apoiem. Pelo menos façam isso. Não apoiem. Quando vir com a pauta feminista, mande a merda. E, e alguém de fora, por exemplo, alguém que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, alguém poderá perguntar assim, mas por que você se preocupa tanto com essa questão das feministas? Por quê? Meu filho, deixa eu te dizer uma coisinha. Acorda pra vida. Você não é homem? Você não é homem? Acorda pra vida. Se você namora, você já está dentro da lei Maria da Penha. para sempre. Se você tem filhos, amanhã, você pode estar proibido de ver os teus filhos. Basta uma denúncia na delegacia. Pode ser falsa. O juiz, agora até o delegado, pode pedir uma medida protetiva. Você pode pagar uma pensão que você não tem condições. Você pode ficar afastado dos seus filhos. que nem eu tenho conhecido meu, faz um ano que ele não vê o seu filho de dois anos. Porque a justiça proibiu. Você pode estar com a tua carreira arruinada. Porque em cargos públicos, quem tem passagem por lei Maria da Penha, o governo não contrata. os caras estão entrando aí com advogado, não adianta. Estão gastando dinheiro com advogado pra ver se se reverte. Não tem jeito. Tem lá a Maria da Penha, pode ser uma lei Maria da Penha mentirosa? Não passou no concurso. Estudou, 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 passou no concurso, mas não levou. Não levou porque a namorada fez lá, disse que foi empurrada no sofá, foi atingida por um ursinho no rosto. E daí você configurou Maria da Penha e você está ferrado. E você daí me pergunta por que que eu estou preocupado? Por que que eu falo tanto no feminismo? você pode se ferrar? Você está na mão da tua mulher idiota. É mesmo, é isso aí, idiota. Você está na mão da tua mulher e está achando graça. o teu casamento está durando porque ela quer. Ou que tu é sortudo. Teve uma mulher legal, mas se amanhã ela quiser ferrar com a tua vida, ela ferra. Então, e a a lei Maria da Penha, por exemplo, ela tem tantas medidas protetivas que nem mesmo um traficante matador possui possui tantas medidas expedidas pela justiça. Quer dizer, o homem acusado de violência doméstica ele é considerado mais perigoso do que o o o nem lá da não sei se está morto lá da favela lá do Rio de Janeiro mais perigoso que o Fernandinho Beira Mar o ex-marido de um dia para o outro pode se transformar num ser mais perigoso que o Fernandinho Beira Mar então quer dizer é uma lei totalmente draconiana outra coisa que eu queria abordar rapidamente com relação às eleições é preciso que nós homens votemos em massa no Bolsonaro em massa porque tem apesar do percentual das mulheres tem um percentual bom que vota no Bolsonaro ainda a maioria é contra o Bolsonaro e na hora H elas podem o dedinho lá no 1 e mais aquele número ímpar eu não confio sinceramente eu não confio no voto nessas pesquisas que dizem que a mulherada está em peso com o Bolsonaro tem realmente tem uma mulherada mas a maioria está contra e olha na hora H elas podem fazer a mudança e daí quatro anos daí tchau mais quatro anos nós estamos ferrados segundo os estudos estatísticas o Bolsonaro já estaria eleito se houvesse por exemplo só o voto masculino o Bolsonaro estaria eleito pode pode pesquisar pode pesquisar no Google eu andei escarafuchando a os dados das eleições passadas da da Dilma e pelas pesquisas anteriores ao pleito a maioria dos votos na Dilma era pelas pesquisas era das mulheres uma pena que o voto mesmo não consegue apurar quem é quem se foi a mulher que votou em fulano ou o homem votou em ciclano mas pelas pesquisas a maioria da votação da Dilma era eram de mulheres então eu tenho medo sinceramente eu tenho receio vamos votar os homens tem que votar em massa se puderem convencer as mulheres de sua família convençam e outra coisa essas pesquisas aqui essas pesquisas aí são tudo fraudulentas elas estão hoje o meu vizinho me lembrando passou um carro de som do PT e largou os santinhos e o meu vizinho ele é veterano já o meu vizinho eu perguntei pra ele e aí vai votar em quem eu vou votar no Lula eu digo mas então peraí o Lula não é candidato não não ele é tá aqui ó os santinhos daí tava um maior um cartaz maior Haddad é Lula e a foto do Lula daí eu expliquei pra ele não isso aqui é uma estratégia do PT para transferir a votação que o Lula tinha para o Haddad e daí tinha os santinhos menores com os números deputados do PT vários deputados estaduais senadores e os candidatos eu disse olha aqui ó olha aqui ó no santinho pequeno não tem o Lula o Lula não é candidato ele é presidiário ele não é candidato daí o senhor disse assim é mesmo é mesmo realmente ele é presidiário ele não pode vejam só imagine nesses grotões do Brasil o que que essa gente não está fazendo vão colocar o Haddad como se fosse o Lula o vizinho aqui disse que ia votar no Lula ó o número 13 aqui ó do Lula não 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 olha a situação é calamitosa eu estou só pelo domingo vamos aguardar eu acredito que não haverá fraude já na primeira no primeiro turno vamos aguardar a votação entre Bolsonaro e o segundo colocado que eu acredito que seja o Haddad se essa se essa diferença for muito significativa pode se preparar que vai ter maracutaia no segundo turno tomara que eu queima a língua eu nunca torci tanto para errar para queimar a língua temos que fazer uma pressão monstra no segundo turno porque o golpe está no ar é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.